O Espírito Santo O Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse teu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até congelidos Inexprimíveis Inexprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante O Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo O Espírito Santo se move em você Eu venho falar do valor que você tem Eu venho Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você Ele está em você Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você O Espírito Santo se move em você O Espírito Santo se move em você Se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor